Oi gente, aqui é a Júlia. Eu tô dando essa última aula do nosso curso de dinâmica em vídeo, pra gente se adaptar melhor ao YouTube, não é mesmo? Então eu vou tentar, vou ler alguns exercícios do Enem e a gente vai responder. Como eles são teóricos, então a gente não precisa ver o que tá ali. Espero que vocês consigam absorver como eu estou resolvendo esses exercícios e, bom, vamos lá, né? Essa aqui é do Enem de 2010. Usando pressões extremamente altas, equivalentes a encontradas na profundeza da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se de um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluereto de xenônio. O que é isso? Jamais saberemos. Foi pressionado, ele foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura super compacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. Bom, lembrando que se você fica compactando uma coisa, lembra da molinha. Se a gente está empurrando a uma molinha, ela vai ter uma energia potencial ali nela. Então, é essa a ideia. Então, letra A. Armazenada, ah, voltando, deixa eu repetir aqui. Esse processo é análogo ao da energia qual? Armazenada em um carrinho de montanha-russa durante um trajeto. Porque o carrinho de montanha-russa armazena energia quando? Talvez na potencial, quando ele estiver subindo. Mas quando ele descer, ele não vai mais armazenar essa energia. Então, não faz sentido. B. Armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Também é a potencial, né? ela tá ali, a água tá lá em cima, ela vai descendo e vai virando energia cinética. Mas não é isso. C. Liberada na queima de um palito de fósforo. Não, a gente não tem nada a ver com combustão aqui. Então, assim, não tem combustão esse processo. Não faz sentido. Agora, D. Gerada nos reatores de usinas nucleares. Também não faz sentido. Ele só tá comprimindo. Ele não tá usando núcleos de átomos pra nada. Enfim. E. Acumulada em uma mola comprimida. Aí sim. Porque aí a gente tá falando de comprimir o diamante pra ele conseguir ter essa energia ali guardadinha nele. Então, esse exercício é a letra E. Vamos dar uma pausa aqui pra preparar o próximo exercício. Já voltamos aqui com o vídeo. Bom, o próximo eu vou dar uma adaptada porque ele tem umas imagens. Então, eu vou falar aí pra vocês quais são as imagens. ou... Enfim, vamos lá. É do Enem de 2007. Faz um tempo já. Mas ele é da nossa matéria. Então, vamos lá. Ele tem uma mochila. Enfim, ela tem uma estrutura rígida usada por alpinistas. Compartimento de carga que é suspenso por molas colocadas na vertical. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média de 5 cm. A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso dessas molas faz gerar um motor conectado ao gerador de eletricidade. E aí, ele tá perguntando o que... Qual é a transformação? De que energia pra que energia, né? O que que ele quer fazer com isso? Então, qual que é a transformação de energia? Bom, você tá andando. Você tá usando a energia cinética. Se você tá usando energia cinética... Ah, não sei se eu falei, mas essas molas, elas estão recarregando uma bateria. Porque elas estão gerando o motor que tá recarregando a bateria. Enfim... Então, você tá andando, tá usando energia cinética, certo? Essa energia cinética, ela vai ser convertida em energia potencial, né? Elástica. E essa energia potencial elástica, ela vai girar o motor de novo, vai ser cinética de novo. E a energia cinética vai virar elétrica. E é essa a resposta. Você passa de energia cinética pra elétrica. É isso que ele quer saber. Agora, a gente vai pra outra questão, né? De 2009. Que é sobre energia também. Nossa, eles adoram energia. Amam energia. Então, assim, estudem essas conversões, assim, é fácil. É só dar uma pensadinha. Então, aqui, vamos ler. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4 mil graus. 4 mil graus, hein, gente? Galera? Eu, hein? Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radioativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água aprisionada em um reservatório subterrâneo é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 graus, sem entrar em ebulição. Então, nossa, tá. Ao ser liberada na superfície, a pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou gêiseros. O vapor de postos geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou usinas de desalinização. Sob o aspecto da conversão de energia, né, lá vem, as usinas geotérmicas funcionam, ah, funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional e energia térmica? Não. Energia potencial gravitacional, não. Transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e depois em energia térmica? Não também, porque a energia inicial é da decomposição de materiais radioativos dentro da Terra, né, lá dentro do planeta. Então, não tem nada a ver com o Sol, o Sol não fez nada. Aí, tá só lá, assim, bem longe, não tá fazendo nada. C. Podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de desalinização? Não, ele tá dizendo ali da desalinização que eles usam as águas quentes só, não a química, a energia química. Que, enfim, pode ter na nossa digestão, por exemplo, decomposição de componentes químicos. Mas, não, nada a ver. D. Assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em elétrica? Sim, se assemelha, porque... Até porque, né, decomposição de materiais radioativos dentro do planeta, que aquece a água e vai gerar a turbina. E é bem assim que funciona a usina nuclear também. Vamos ler aí, só pra, né, dar aquela limpada na consciência. Utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas. Não, porque a fonte de energia é realmente semelhante, mas, como a da geotérmica tá lá dentro da Terra, é muito difícil dar problema, né? Porque você não tá tendo essas reações nucleares aqui na superfície, por exemplo, que é mais ou menos o caso das usinas nucleares. Então, é isso. A resposta dessa questão é a letra D. E foi a nossa última aula, de verdade, desse curso ótimo de dinâmica, que eu adorei. Espero que vocês tenham aproveitado também. Bons estudos pra vocês, boa prova, bom Enem. Sejam felizes antes de mais nada. Não fiquem tão nervosos, que é tudo só ler com calma que vocês conseguem, tá? Então, até. Tchau.